São teus olhos, a luz de mil estrelas São teus olhos, você que acendeu a minha vida Não deixe nunca o brilho se apagar Meu amor, se eu pudesse traduzir meu coração Todas as poesias feitas da paixão Não seriam o bastante pra dizer Meu amor, no silêncio dos teus braços eu já sei Que no teu abraço eu já encontrei O lugar perfeito pro amor viver Meu amor Que transforma o mundo inteiro em um jardim Que me faz acreditar que é pra mim Que a lua se derrama pelo mar Meu amor Meu amor Eu sabia antes de te conhecer E os meus sonhos me guardavam pra você Esperando a hora de te encontrar Eu sabia antes de te conhecer Eu sabia antes de te conhecer Eu sabia antes de te ter se tivesse Eu sabia antes de te conhecer